O que está acontecendo? Onde é que eu estou? Qual a altura disso? Quem é esse? Eu sei nadar. Tem como ser melhor? Por que está falando comigo? Quem é você? Garfinho Pergunta. Eu não sei, não. Bom, né? É aqui onde a mágica acontece. Então, toque, 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 pode entrar. Oi, meu Deus do céu, o que é isso? Oi, minha amizinha, amizinha. Ok, gente, vamos se preparar, hein? Nossa, finalmente. Então, espera aí, deixa eu me ajeitar. Olha, faz que ainda bem que a gente está com você, hein? É, beleza. Especialmente para esse grande dia. Na verdade, um dia tão especial. Nossa, nossa, eu mal posso esperar para que tenha algumas comidas. E você, vergonha? Ah, espero que não seja meio nojento assim. Porque se for nojento, você já sabe que pode acontecer. É, mas enfim, então, apenas vai aguentando. Olá, sou eu de novo. O Garfinho. E aqui, é claro que eu tenho uma pergunta muito especial para poder fazer hoje. E ela seria, o que é ação de graças? Hum, isso mesmo. O que é ação de graças? Então, para poder conversar sobre essa pergunta e tal. Meu Deus do céu, olha, o que é isso? Ah, sim, sim. O quê? Ah, oi, gente. Ah, oi, Garfinho. Ah, belou. Ah, mas só uma coisa. Quem são essas criaturinhas amarelinhas? Ah, então, né? Então, Garfinho, é tão bom te rever de novo. Então, só para você notar, essas criaturas amarelinhas são os Minions. Ah, é, os Minions ou Minions. É, pois é. E que, claro, né? Eles fizeram muito sucesso. Ah, então, tanto faz. É, mas enfim. O que vocês estão planejando em fazer aqui, hein? Olha, você não soube? Hoje é o dia de ação de graças. É, e nós estamos aqui para poder agradecer todas as coisas boas que aconteceram nesse ano. E também comer a nossa comida. Que sim, que não está meio que aqui e tal, mas só que faz de conta, tá bom? Espera, ação de graças? Ah, sim, é claro. O ação de graças. Então, é uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para todos vocês. Então, me deixa eu te perguntar. O que é ação de graças? Bom, ah, sim, né? É claro, Garfinho. A gente pode perguntar sobre o que é ação de graças. Porque o que acontece é que, na verdade, ele precisa meio que esperar um convidado importante. Porque tenho certeza que existe um ser que pode existir o que é a ação de graças, né? Ah, é verdade, né? Tristeza. Então, espera só a TV. Quem vai saber, quem vai explicar sobre o ação de graças para você, tá bom, Garfinho? Espera aí. O quê? Ah, Olaf, vem aqui ver uma coisa. Oi, gente. Então, algum problema por aqui? Ah, não, nada não, hein, Olaf? O que acontece é que, adivinha quem voltou? Espera aí. Nossa! Olaf, nossa, é tão bom te rever. Haha, Garfinho, hein? Ah, quanto tempo que a gente não se vê e tal. Desde a nossa primeira pergunta sobre a gente e tal. Sobre o que é cinema, que afinal, né? São bons tempos, né? Mas, enfim. Então, né? É claro, você que tá meio que tomando conta desse dia e tal. Bom, sim, né? Porque é claro que hoje é um dia muito especial. Porque, afinal, hoje é o dia de ação de graças. Ah, é mesmo? Então, é exatamente por isso que eu quero muito perguntar sobre o que é ação de graças. O quê, né? Claro, né? Claro, Garfinho. Você pode perguntar sobre qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa. Até mesmo aquela coisa, tipo, do sobre o ação de graças. Porque, afinal, eu tô com as emoções. Ou seja, a alegria e sua turma. Os mínions. E até mesmo convidei a Faísca e o Gota. Que, afinal, eles são meio que um casão fofo, né? Ah, valeu, Olaf. Então, nossa, faz um tempo que a gente... É, a gente pode meio que sentir uma família, né? Mas, por mais que a gente não se sente uma família, mas, mesmo assim... É, uma família improvisada. Então, você tem razão, Faísca. Ah, então. Ok, Olaf. Apenas fala pra mim. Já que vocês estão planejando aqui e tal. O que é ação de graças? Bom, bom sim, né? Claro, eu posso falar pra você, Garfinho. Porque o dia de ação de graças é comemorado em todos os anos na quarta, quinta-feira de novembro. O quê? A quarta, quinta de novembro? Mas, mas como assim? É porque em todas as semanas tem quatro semanas de cada mês. Então, só pra deixar claro. É, você tem razão, entende? Então, continuando. O dia de ação de graças é sempre comemorado em todos os anos na quarta, quinta-feira de novembro. Apesar de não ser muito popular aqui no Brasil, mas só que nos Estados Unidos é feriado. E que ele é tão quase importante quanto o Natal. Ué, mas... Mas, por acaso, o Natal não é meio que uma época de celebrar e tal? E que, inclusive, o Natal meio que é meio que celebrar no Natal, hein? É, sim, sim, medo. Mas o que acontece é que lá nos Estados Unidos, o ação de graças é uma coisa ainda mais importante do que o Natal. Porque, afinal, é o dia de ação de graças. Ah, é mesmo, então, e qual será que das coisas tem em comum, tipo, do Natal e do ação de graças? Olha só, esse sim que é uma boa pergunta. Pois, afinal, tanto o Natal e o ação de graças tem comida. Nossa, que eu sempre desejo em comer alguma coisa. É, sim, sim, inveja. Mas, enfim, o que acontece de verdade é que no Natal você passa tempo com a sua família, ganha os presentes e come muita comida. É, pois é, mas enquanto você come comida, recebe presente do Papai Noel, decora a árvore de Natal, o ação de graças é nada mais, nada menos do que um feriado para você agradecer todos os momentos desse ano. Na verdade, particularmente de todos os bons momentos de todo o ano. É, porque, afinal, nem sempre a gente pode pensar pelos bons momentos que a gente, pelos momentos negativos que a gente passou e tal durante todo o ano. Porque, afinal, é sempre a gente ficar eternamente grato por todos os bons momentos em cada ano. Porque, só vou deixar claro, hein, Garfinho? Ah, sim, de verdade, alegria. É, mas, enfim, como eu estava dizendo, os bons momentos desse cada ano é como se fosse quando você passou por muita saúde, paz, harmonia, e muitas emoções e tal, e do tipo assim, coisas do tipo. Ah, sim, né, é claro, bons momentos para poder agradecer durante o dia de ação de graças. É, e isso é uma coisa, hein, tá bom, Garfinho? Porque, afinal, o verdadeiro significado do ação de graças é alguma coisa do tipo Thanksgiving. Ah, Thanksgiving? É, tipo, Thanksgiving é como se fosse um momento de agradecer, um momento de você eternamente grato por todos os bons momentos. Porque, afinal, o Thanksgiving é um nome bem conhecido lá nos Estados Unidos, porque tem o ação de graças e tal, e do tipo assim. Então, fala do tipo assim, ó, Thanksgiving. Ah, sim, tá bom. Thanksgiving. 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 Não tem alguma coisa mais fácil, não? Ai, cala a boca, seus monstrinhos amareliginhos de bosta. Bom, sabe o que é, Garfinho? É que o Thanksgiving é o verdadeiro significado do ação de graças, porque é um termo muito exato para poder, quando o quesito é de agradecer e tal, porque é assim que é um dia de agradecimento. Para você agradecer por todos os bons momentos que a gente já tinha passado em todo esse ano. É, e que, inclusive, esse ano de 2024 já está acabando e eu mal posso esperar para que 2025, ano que vem, seja um ano de muita paz e harmonia. E também um pouco mais de emoção, porque, afinal, eu e os meus amigos aí são emoções, né? Porque, só para deixar claro. Ah, sim, né? Então, não entendi. E não só isso, e não só que esse daí é um dia de agradecimento, mas que também as famílias possam se reunir e se recordam com muita gratidão nas almas e que as coisas boas podem acontecer ao longo do ano. Na verdade, você precisa agradecer por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Ah, sim, né? Então, mas só uma coisa, hein, Olaf? O que você estava fazendo durante esse dia tão especial do ação de graças? Bom, ah, isso, sim, é uma boa pergunta, porque, afinal, como você pode perceber, a gente montou aqui uma mesa, ou seja, uma ceia. Nós estamos montando uma ceia de ação de graças. É, afinal, ceia é muito boa, pois é. É, mas, enfim, então, a gente montou, tipo, uma mesa para a nossa ceia de ação de graças. E a gente está colocando aqui umas comidas muito suculentas, especialmente a atração principal, o peru. Ah, tipo, o peru que é aquele do tipo assim. Olha só, hein. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é que eu sou muito atrapalhada. Tipo assim, hein. Ah, sim, é, é verdade. E isso é uma coisa, hein, então, hein, Gafinho? Porque, afinal, até o peru tem no Natal. Ah, o quê? Ah, então eu tenho certeza que o ação de graças e o Natal têm tantas coisas em comum, né? É, então, mas só que, às vezes, o Natal só acontece no dia 25 de dezembro e que o ação de graças só acontece no dia 28 de novembro, que, no caso, é nessa semana ou hoje ou sei lá o quê. É, hoje está tédio. Ah, sim, então. É, então, até que faz sentido. Então, como eu estava dizendo, eu estava, a gente está tentando de tudo para poder preparar a nossa ceia de ação de graças em que, inclusive, eu vou ficar muito de olho lá no fogão, né, no fogão onde está fritando o peru e tomara que não exploda e que não aconteça um incêndio e tal. Mas, enfim, então, então é exatamente por isso. Porque assim que o peru ficar pronto e tal, aí sim que a gente vai comer e assim que a gente vai comer, Ah, isso é uma coisa, então, é verdade de que, às vezes, a gente pode comer por muita gratidão e tal para poder comer na nossa ceia de ação de graças? O quê? Não, Gafim, não é assim que funciona, não. Porque, afinal, antes mesmo de você comer as comidas, os perus e tal, primeiro você tem que fazer uma oração, porque você precisa fazer uma oração de agradecimento por todas as coisas boas para poder agradecer todas as coisas boas que aconteceram por todo desse ano. O quê? Mas, como é assim aí? Olha, isso aí é uma coisa que tem a ver com igreja, com Jesus e tal, mas só que aqui é uma coisa que você tem que agradecer por todos os bons momentos durante esse ano, especialmente nesse ano de 2024 que está acabando. É, sim, sim. Então, como eu estava dizendo onde eu tinha parado, Ah, sim, então, o que acontece é que, antes mesmo, você precisa se juntar com toda a sua família e se reunir e sentar na mesa e também passar um bom tempo com a sua família e também a gente precisa orar por vários agradecimentos do mundo e daí sim, depois da oração, aí sim que nós fomos comer e encher a pança. Ah, é, então, acho que faz tudo sentido. E faz mesmo, hein, cara, porque, afinal, o melhor doação de graças e do Natal é sempre a comida. É, verdade mesmo, hein, Faísca? Valeu, Gota. Mas, Olaf, só para te perguntar e também para todos vocês aí, me dá uns exemplos de bons momentos que passaram durante esse ano e tal, especialmente nesse ano que está acabando. Bom, sim, né? É claro, é claro, né, Garfinha? A gente pode dar uns bons exemplos de bons momentos que a gente tinha passado e a gente precisa agradecer nesse dia tão especial. E que só um detalhe, hein, Garfinha? Porque, afinal, por mais que existem uns bons momentos que a gente tinha passado durante esses anos, nesse ano, é claro, para ser mais específico, existem uns momentos aí que dá até uma raiva, raiva. O que eu? O que foi? Você lembra que em toda ação de graças a gente precisa agradecer aos bons momentos e não em momentos irritantes do tipo assim. É, a alegria tem um ponto sobre isso. Mas, enfim, então, por onde a gente pode começar? Ah, já sei. Faísca e Gota? Oi? Então, vocês podem contar os seus bons momentos que a gente tinha passado durante o ano. Não, talvez no ano passado, né? Pode ser, do tipo assim e tal. Ah, sim, então. É, mas, Garfinha, o que a gente pode explicar aqui, se tem um bom momento que a gente lembra de coração de verdade, é que eu e a Faísca sempre nos apaixonamos e também caminhamos e também andamos e também vemos a toda a beleza da cidade elemento. Apesar das nossas diferenças, e que também a gente pode meio que agradecer e também aceitar as nossas diferenças, especialmente nesse dia da ação de graças. É, pois é. Então... É, então é exatamente por isso que tem um bom momento para poder agradecer. Você tá, Garfinha? Ah, sim. E olha que vocês são meio um casal meio fofo, não é mesmo? É, pois é. Ah, e só uma coisa, falando em casal, eu também quero falar sobre um bom momento que eu preciso agradecer mesmo de coração, que é esse lance de eu conhecer o Olaf. Hã? Quem? Eu? Porque, afinal, desde que o Olaf tinha resumido a segunda história dele, que inclusive é o meu trabalho favorito dele, nossa, eu adoro muito ele, a gente sempre tomou a nossa conta e tal, e que também nós temos tantas coisas em comum e que, inclusive, já sou a namorada dele. Peraí, o quê? Eu? Sim, sim, é claro, porque, afinal, nós temos tantas coisas em comum e a gente pode ter um romance super fofinho e forte e também muito profundo. Ao contrário, é, é, de verdade. E uma história de amor melhor que Crepúsculo, né? É, pois é. E olha que, afinal, Crepúsculo é meio assustador, do tipo assim. É, mas, enfim, então, esse sim é um bom, é um bom tipo de bom momento que a gente precisa agradecer no dia da cena de graças. Especialmente sobre o fato de que o Olaf tem um bom coração e que, e que, e que ele merece ser o meu namorado, não é mesmo? Então, então, o que, o que que você tem a dizer sobre isso, tá, Olaf? Ah, é, do tipo assim, é que, na verdade, eu posso te ajudar, tá bom? É que, eu te amo, tá, Olaf? Peraí, o que? Eu, ah, hum... Ah, sim, 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 é, é claro que eu te amo. Então, vem cá, eu vou dar um abraço. Ai, beleza. Ah, é, que fofinho. É, isso, até que é bem fofinho, né? É, então, é, isso. Ah, eu e a alegria, nós estamos passando por um bom tempo e esse sim é um bom momento nas nossas vidas. Ah, meu Deus do céu, o peru já está pronto, então, eu já vou tirar. Então, então, se arrumem aí, pessoal. Cara, essa tá me batendo uma fome do cão. E mal posso esperar para ver que como esse peru vai ser tão gostoso do jeito que tá. É, mas primeiro, mas primeiro, não tem que ser, não tem que ser paciente aí, tá bom, inveja, não é mesmo, pessoal? É, pois é, pois é, pois é. E isso é uma coisa, hein, garfinho, por acaso você tá meio que com fome e tal. É, na verdade, medo. O que acontece é que eu sou só um garfo e não necessariamente uma pessoa. um ser e tal, mas que me deu uma vontade de comer, hein, então. Então, espera aí. Ai, ai, nossa, ai, esse peru tá quente. Ai, 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 ok. Então, beleza, então, a ceia está na mesa, pessoal. Tuca, ie, 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 isso, isso, isso. Então, né, garfinho. Oi, Olaf, porque você lembra, você lembra do momento obrigatório que a gente precisa fazer antes mesmo de comer o peru e tal. Ah, sim, então, meio que agradecer, fazer a oração de agradecimento, né? Isso, exatamente. E por mais que o Ação de Graças não é meio que comemorado aqui no Brasil e tal, mas como a gente conhece e tal, e a gente meio que tá fazendo uma explicação pra você e tal, então, até que tá aceitável. Então, ok, então, vai, senta aí, tá bom, garfinho? Ah, beleza, então. Muito bem, pessoal, já que a gente tá meio que uma família improvisada e criativa, vamos fechar os nossos olhos, do tipo assim, então, ok, lá vamos nós. Muito bem, então, ô, caso senhor, caso se você estiver aqui nesse dia tão especial do Ação de Graças, caso se você estiver aqui e antes mesmo de a gente comer a nossa ceia e tal, eu só queria agradecer pelos todos os bons momentos que a gente tinha passado durante, em todos os nossos anos, especialmente nesse ano de 2024 que está acabando de uma vez por todas e que já no próximo mês será o Natal, que inclusive será uma época muito mais linda do ano. E embora de que alguns momentos de 2024 pode ter os seus pontos fracos, ou seja, os seus altos e baixos e tal, mas que pelo menos a gente tinha passado por muitos riscos, saúde, paz, harmonia e tinha, claro, muitas emoções. E especialmente sobre o fato de que um bom momento que eu sempre vou lembrar é que eu acabei tinha conhecido e também fazendo uma espécie de romance tão forte com a alegria. E isso prova de que por mais que existem uns momentos bem, bem tristes, bem profundos e tal, mas que pelo menos a gente pode seguir com toda a nossa honestidade. Então só espero mesmo de que o ano que vem pode ser uma coisa ainda mais supimpa e que também pode ser um ano de muita saúde, paz, harmonia e também coragem, sabedoria e também com muitas novas emoções e também outros desafios desafiadores. Porque é lá que é para isso que se importa. E que também o nosso trabalho sempre vai ser marcado por todos nós. Mas não importa o quanto isso pode ser, como você pode dizer mesmo? Ah, sim, pode ser um tanto difícil e difícil para ser mais exato. Então, é claro que para poder comer essa ceia tão deliciosa, é claro que a gente precisa agradecer de uma vez por todas. Então, obrigado! Nossa, eu sempre quero fazer esse tipo de agradecimento. Nossa, hein? Nossa, hein, Olaf? Isso foi lindo! É, nossa, isso foi lindo, Olaf. Então, hum... Então, obrigado, obrigado. Então, é... Isso, até que eu mereço isso. E também mereço isso aqui, ó. Hum... Não, pera, pera. Espera aí. Ah, sim, então. Pera. Espera aí. Você beijou? Ah, o quê? Então, o que eu estava esperando? O que você esperava? Eu e Olaf, nós temos tantas coisas em comum, não é mesmo? É, pois é. Então, dessa vez não desmaiei. Então, bora atacar? Ah, é mesmo. Então, bora atacar! Vai! Nham, 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 nham. Hum, nossa, que delícia. Olha, você sabe que vocês amarelinhos não tem gosto de banana nesse Peru, né? Então, ok, né? Eu estava esperando por esse grande momento. Então, vamos lá. Nham, 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 nham. Ai, 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 espero que não seja um molho apimentado, não. Então, nham, 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 nham. É, não é apimentado, não. Nossa, pelo menos esse sim é um bom momento para poder passar com a gente E será que tem algumas comidas bem venenosas aqui? Relaxa, ansiedade, não tem nenhuma comida venenosa Pelo menos é bom, então vamos lá Nossa, olha, Olaf, essa sua ceia de ação de graças está uma delícia Ok, obrigado, Garfinho, isso significa muito para mim E também para a nossa família improvisada e criativa E por mais que não seja uma família verdadeira e tal, mas mesmo assim Isso significa muito para mim Pois é, mas afinal, apenas imagina se eu perguntar alguma coisa sobre o Natal Nossa, esse sim é uma coisa que eu gostaria de muito ver E que inclusive a gente pode estar aqui e comemorando o nosso espírito natalino E também comemorando o Natal, né, claro, porque o Natal já é 25 de dezembro e tal E sempre vai ser um momento tão lindo para todos nós É, e que inclusive eu sou um mega fã do Natal Então você pode confiar na gente, tá bom, Garfinho? Beleza, então, ok, né, então Esse ação de graças foi, ó, bem, bem lindinho, né Então, acho que para poder concluir esse episódio e tal, então, tá bom Muito bem, pessoal, só para poder encerrar aqui essa mais uma pergunta Eu só gostaria de agradecer um feliz ação de graças para todos vocês Embora que esse feriado seja mundialmente conhecido aqui nos Estados Unidos e tal Mas só que mesmo assim, eu gostaria de agradecer Eu gostaria de desejar um feliz ação de graças para todos vocês E a mais, imagina se fosse, se for o Natal, hein Esse sim é uma pergunta que eu gostaria muito de saber E que também, que por mais que talvez eu não tenha feito tantas perguntas E tal, no mínimo de muitas perguntas aqui nesse ano e tal Mas quem sabe, na próxima mesmo, porque afinal, eu sempre vou fazer um montão de perguntas Olaf? Ah, não, não, Garfinho? Com quem que você está falando? Com esse garfo aqui, ó, ó Só ele me entende Tá vendo como ela concorda? Ok 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 Tchau, tchau.